Vai começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vai ter amor de sobra. Dando a volta na terra, felicidade transbordando, coração semeando sonhos. Aproveite para cantar e dançar. Vamos celebrar o Natal! Bate o sino pequenino, roja no rock, vem e me toca, é o sino que diz. Não há neve aqui, como em Nova Iorque, bate o sino nessa noite feliz. Bate o sino pequenino, é a canção que papai cantava com seu irmão, Olhando as estrelas, piscando no céu, atrás de papai noel. Já vai sempre, ainda lembro, os sonhos que ganhei. Cantei hinos, batam sinos, feliz Natal então pra todos vocês. Bate o sino pequenino, com novo toque, bate ao som do rock. Cante e dança e depois peça bis, bate o sino feliz. Cante e dança e depois peça bis, bate o sino pequenino, com novo toque. Bate ao som do rock. Cante e dança e depois peça bis, bate o sino, bate o sino, bate o sino feliz. Um, dois, três. Um, dois, três.